Pera aí, pô, isso é brincadeira, pô. Não sai não, véi. Pô, pra que tivesse da pô, véi. Me fudeu, meu garoto. Não sai, pô. Não sai, pô, tá brincadeira, pô. É sério, pô, tá doendo aqui. Desgraça, você foi botar a cabeça aí. Porra, rapaz, pra tirar foto, né, legal. Porra, me fudeu, pô. Pera aí, pô, aí, véi. Rapaz, que viagem, é sério, pô. Me tira aqui, pô. Porra, porra, me fudeu, pô. Não, pô, aí. Não, pô, aí, véi, que viagem desses caras, véi. Abre aí, meu querido, tira o cara. Pera aí, ó. Posso aqui pra baixo, aqui, pô. Chegue mais pra baixo. Posso aqui pra baixo, aqui, pô. Não, abre, abre o negócio da boca, pô, aí. Pode lá pra baixo, porra. Aqui, ó. Porra, me fudeu, véi. Puta que pariu. É pra aí, ó, que viagem da cabeça aqui, véi. Porra, é essa, véi? Porra. Eu gosto de cair mesmo. Ai, tudo. É, tá de amor. Tá de amor.